Ai, para! Olha só! Olha só! Olha lá! Olha só! Ai, galera! Chegamos, cara, Nessa sexta-feira à noite. Meu pai não tá nem sonhando com isso. Ele não sabe nem que a gente tá indo lá na casa dele, muito menos fazer uma surpresa, né? Diego, conta aí pra gente, Diego. Tava querendo muito, muito, muito dar esse álbum dourado pro meu pai? Fala aí, meu. Fala aí, fala aí. Fala aí, cara. Gente, a verdade é que o Diego queria esse álbum dourado pra ele mesmo, porque ele tá, assim, tipo, viciado no álbum da Copa. Ele ainda não tem esse, que é lindo demais, lindo demais. Só que ele quer ver a felicidade do meu pai, né, cara? É difícil até pra abrir. Ele brilha, velho. E o que vocês não sabem, galera? Dentro, dá uma olhadinha. Tchau! Tem várias, várias figurinhas que o Diego, cara, tá doando pro meu pai. Não é muito maneiro? Emoção, né? Isso aí, aí eu já fiz umas trocas aí. Tá quase completo. Mentira, velho. Diego, ele vai ficar muito feliz. A cara do Joe. Joe, teu vô vai pirar. Ele vai pirar, filho. Por que eu posso ligar pra minha mãe agora, né, pra avisar que a gente tá indo? Me dá o telefone. Cadê? Pô, faltou eu aqui nessa cabana. Ih, olha isso! Ela tá ligando na hora que eu ia ligar pra ela, gente. É a conexão de milhões. Pera aí. Amiga. Amiga. Oi. Oi, mãe. Meu pai tá cantando. Meu pai que tá cantando isso? É. Sério? Tá. A gente tá chegando aí. A gente tá chegando aí. Tá bom. Tá. Joyce tá aí? Tá trocando figurinha? É. Agora eu vim trocar a figurinha também. Tá. Ah, Valentina tá com álbum da Copa também, né? Tá trocando figurinha ela, é isso? Sim. Ah, tá bom então. A gente tá chegando aí pra jantar. Tá bom. Beijo, tchau, mãe. Beijo, beijo, tchau. Cara, tu ouviu isso? Tu ouviu? Uma doideira, mãe. Gente, a Valentina, ela comprou um álbum da Copa também pra ela. Então ela tá lá agora tocando figurinha com meu pai. Tipo, com o álbum dele velho. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Ah, meu Deus. Chama o carro que partiu, partiu. Guarda esse álbum aqui direitinho. Vai nem burra pra presente, não? Não. Bota na bolsa, tá na bolsa lá. E agora? Eu só não sei que a minha cara tá aqui. Opa! Caramba, gente. Aqui fora da menina. Boa noite. Que tristeza. Ah lá, liberaram. Bora. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Uaaaaaau. Chegou a hora, Brasil. Shhh. Tá bem aqui, ó. Namor do Diego. Um ouro que eu quero almeio. É... Esse aí é top. Ó a preparação. Ele vai pegar um pano pra colocar aqui em cima, gente. Porque ele pode desconfiar, entendeu? Ai, não sei nem o que que eu falo assim que eu chego lá. É o que eu falo. Boa noite. Ai, fecha logo. Gente, é tão legal, né, cara? Ver alguém, assim, feliz. Eu acho que ele vai ficar muito contente com esse presente. Muito. Ai, eu adoro sorpreens. Ah, que legal. Fingiu que eu tô gravando ali a noite. Para, 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 é sacanagem. Boa noite, princesa. Dá um abraço de primos, dá um abraço. Eu não quero. Boa noite. Boa noite. Quem tá fazendo o que aqui? E tu? Abandonou o barbeiro. Estamos trocando figurinhas. Ai, tá lindo o teu cabelo, eu amei. Sério. Tá trocando figurinha? Que isso? Trocando não. Esse é o alvo do meu pai. Essas são as figurinhas que ele não tem, que a Valentina tem. Eu fiz jantar, cadê a janta? Cadê a janta? Tem jantar mesmo? Tem jantar mesmo? Não, gente, você não fez pra mim. Fui jantar com a minha mãe. Cadê a janta? Sério? É sério. O que é isso? Fui jantar com a minha mãe. Cadê a janta? Aí, ó. Aí, ó. Quem falou isso aí? Valentina? Não. Deixa xixi. Galera, eu vou pegar o alvo agora, sai. Não se me dá na mão do meu pai. Isso aí é isso, tomara que ele chore, tomara que ele chore. Calma. Tem uma coisa dentro dessa sacola para você, pai. O que será? O que será? É, vou recolher a insignificância. Tá lacrado. O Brasil vai ficar um pouco cheio. Mostra o antes e depois. Mostra o antes e depois. Vai falar assim, olha o meu Brasil como chato. Caraca, tadinho. Bora encher, bora encher. Ô, Bico, aí, ó. Caraca, olha de choro. Uma pessoa que vale ouro merece um ouro. Eeeeee, ó. A gente vai ver tudo. Fiquei sabendo agora que o Bico colou com cola, mano. O Brasil é de 2022, o Bico colicionou em 1980. Tio não sabia que tinha que fazer isso aqui. Eu já encher o bico de cola, acho que já é segundo. Já é segundo tudo, não examination. Tá, isso aí. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê', That ox tenham a louma aí. Meu pai encheu o álbum, gente, do Brasil. Só tá faltando esse número aqui, que é 17, o 2 e o 1, que eu não sei o que que é. Qual é o jogador? Tu sabe? Neymar. Ah, o Neymar? É. Aê! O Diego Tia, quem? O Neymar! Tá tendo festa na varanda da minha mãe! Vai, clave coraçãozinho, joga de ladinho, clave coraçãozinho, joga de ladinho, clave coraçãozinho, joga de ladinho. Dizinho, enrola? Vai! Joga de ladinho, ladinho. Como minha mãe não preparou a nossa junto, gente, quem vai preparar nessa casa sou eu! Êêê! Ai! O alho já tá no fogo, tá bem douradinho. Eu vou tacar o arroz. Panela velha é a que faz comida boa. Prende comigo, ó! Uou! Essa lasanha aqui, ó, gente, vai ser uma família toda. A gente vai dividir igual aquelas comidas de rico, sabe, que é bem pouquinho. A gente divide assim, na cada prato. Aí é só levar no micro-ondas durante 20 minutos. A comida ficou pronta, gente. Agora eu vou preparar o prato dele. Azeite! Pouquito de alho pra dar um charme no prato. Nossa, ficou bonito, hein? Obau não, hein? Tanto bate. Querida, querida, por favor, querida. Querida, por favor, querida. Aqui, ó, a gente pega o arroz e joga ele todo assim no cantinho do prato. Esse foi o prato que eu fiz. Gente, ele tá viciado nas figurinhas e não quer saber de comida, gente. Tá nem me ouvindo aqui, ó. Opa! E aí? Tá ouvida? Tá ouvida? Gostou? Tô satisfeito, gente. O que você achou, Noah? Foi ela. Gostoso, Fih. Tá tão bonito, galera, que eu tô com pena de comer, sabe? Eu tô com pena de comer. Ah, não tem como se manchava, né? Gostei. John, se gostou, bate palma. Ai, bate. Tamo indo embora agora. Espero que você ouviu que tenha ficado feliz com o presente. Ele esqueceu que a gente veio pra cá. Cinco horas já ali no álbum. Vai ter briga, vai ter briga, vai ter briga. Eita, eita, eita. Meu Deus do céu, gente. É um beijo, né, que é velho? Valeu, brigadão, valeu. Beijo. Amanhã eu vou na igreja. Amém. Vai, Gio. Eu vou pro futebol. Um beijo pra vocês, galera. Tamo indo, cara. Meu pai amou o presente. Se inscreve aí. Beijo. Oi, paró. Tchau.